boa tarde meus amigos aqui ó é o uso da água de esgoto da banheira ali vem da cozinha da cozinha ali vem de banheira passa por essas caixas aqui que já tem outros a cara ali tá cheia aí tem outra ali lá está a bombinha um plantio de palma toda foi plantada assim ó do norte ao sul eu gosto de plantar assim entre o leste e oeste pegou todinha graças a deus na fita cano de 32 e aqui a fitazinha de palma aqui ó a água vem para cá aí a bomba pega e joga tem um filtro para filtrar uma bombinha energia solar duas bateria e o filtro zinha aí vem para cá aí pega e joga para o passo palma tudo é palma aqui tá tudo cheio de palma aqui é um arisco aí o mato nasceu nasceu logo nasceu logo papacunha tá tudo plantadozinho de palma tudo na fita aí a bomba vai pegar o daqui e joga passo palma tudo palma aqui é porque tá no mato aqui até a gente ia limpar porque foi plantado muito perto para limpar e mesmo e ela tem um espinho pequenininho já tá botando já o terceiro filho botou o segundo a mãe os filhos agora os netos aí para se limpar como ela é muito pertinho aí ficou fechado essa daqui até até a distância tá boa mas aqui tá muito perto aí ela fechado aí ela fecha mesmo fecha aí ó aí para limpar como como ela tem um espinhozinho aí é furo camarada ali jeito demais aí até para o camarada andar de trabalho que é muito perto ó pertinho e na base de 20 centímetros 50 centímetros muito perto mesmo nosso filho ó é uma benção de Deus Deus benza né esse terreno que tem um pé ali tem pé de manga são pé de ciriguela pé de coco ali os pé de limão Deus benza que aqui é uma região semiárida né ali o cabuji pequeno cabuji grande fica aqui aqui a serra de barbosa serra do feiticeiro aquela de lá aquela derradeira de lá serra do feiticeiro ó fica bem distante da serra do feiticeiro a eólica tá começando a gerar a partir desse meio já começa a gerar energia eólica aqui em lajes está aqui o plantio de palma plantio de palma aqui com o resto de água da casa tá vendo ó aqui as placas só lá tá funcionando bem ó as placas só lá é muito bom os projetos por os serrios semiados né